Uma enorme satisfação ter uma pessoa tão especial, uma convidada tão ilustre, tão querida conosco aqui, que é Glória Calil. Estará comigo aqui daqui a pouquinho no palco. E eu queria dar boas-vindas também aos nossos seguidores, aos nossos quase um milhão de fãs das mídias sociais. Já está em um live, Facebook, Instagram. Todos ali? Ok. Sejam todos então aqui? Aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Like, like, like. Certo? Pra gente começar. Bom, pessoal, nós esperamos que essa conversa, que esse bate-papo que a gente vai ter aqui com a Glória, realmente seja impactante pra vocês. Que a gente traga pra vocês conteúdo que vale a pena, que entre em sintonia com o que vocês já sabem. Que vocês possam ter uma visão muito clara aí de como usar tudo isso pra você ter mais sucesso na sua vida pessoal, profissional, carreira. Ou nos negócios. Só pra explicar como vai funcionar, pessoal, enquanto vocês se acomodam. A gente vai fazer uma rápida introdução pra falar um pouquinho do trabalho da Glória e como que a gente percebe algumas conexões com o coaching, com a liderança positiva, que é a liderança contemporânea. Depois disso, a Glória vai estar aqui conosco, respondendo perguntas. Eu vou fazer umas perguntas pra ela, ela vai fazer umas pra mim. Na verdade, a gente vai abrir pra vocês. A Glória fez questão de dizer o seguinte, eu prefiro ouvir as perguntas, porque sempre surgem perguntas ótimas. E aí a gente vai atender o que vocês querem saber, tá bom? Depois disso, a gente vai descer lá pro lobby. A gente vai ter um mini coquetel com espumante, né? Pra vocês, uns petifuros pra gente poder fazer os autógrafos do livro fantástico da Glória, chique profissional. E também, semeando felicidade, engajamento total, Flora Vitória, Vila Lada Mata e Brian Tracy. Ok? Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom, deixa eu começar aqui falando um pouquinho. Primeiro que é uma grande honra, um grande privilégio, né? Uma profunda emoção ter a Glória aqui. A Glória é uma pessoa fantástica. Ela conseguiu se transformar num ícone de moda, de estilo e de comportamento. Ela é considerada a pessoa que mais sabe sobre elegância e etiqueta. E ela tem uma linha de comunicação que ela contribui de fato pra que as pessoas consigam se posicionar de uma forma melhor. Não é só a forma de se vestir, mas é a postura, é como a gente interage com as pessoas. É como a gente se posiciona não só no trabalho, mas como a gente se posiciona no mundo. Eu acho bárbaro o fato dela colocar que a gente se posiciona na verdade mostrando o que a gente tem de melhor. As nossas forças, as nossas qualidades. E fundamental que a gente consiga ter relacionamentos saudáveis e positivos. E que a gente consiga respeitar o meio à sua volta. Então, Glória aqui é um ícone, é uma referência pra nós. Trouxe pra nós uma percepção muito interessante. Que quando ela lançou o livro e tava fazendo os autógrafos, ela perguntava pras pessoas, né? O que você faz? E aí, eu sou coach. Sou coach. Sou coach, né Glória? E ela falou, nossa, quanta gente interessada no meu trabalho. E foi aí que a gente conseguiu convidar a Glória a aceitar vir aqui e falar com esse público. Assim como todos os nossos fãs que nos seguem. Que talvez não sejam coaches. Mas que querem conhecer um pouquinho mais disso. Como é que a gente se posiciona. Como é que a gente trabalha a imagem. Como é que a gente trabalha o posicionamento. E como é que isso se conecta com o que a gente faz aqui, né? O que a gente faz aqui? A gente oferece coaching, liderança positiva. Como é que isso se conecta? Na verdade, quando a gente fala de atitude, quando a gente fala de comportamentos que geram resultados, a gente tá falando de competências, né? E quais são as competências necessárias pra gente ter sucesso profissional, pra gente ter sucesso na carreira, pra gente ter sucesso nos negócios. Então, eu acredito que hoje o que existe mais de contemporâneo é a liderança positiva, que vem da ciência e que uma das definições mais lindas dos grandes pesquisadores de Youssef e Lutens, eles dizem o seguinte. Que liderança positiva é, na verdade, uma manifestação. Uma manifestação do quê? De um conjunto de características, de processos e de comportamentos intencionais que levam a um nível de resultado excepcional e extraordinário, focando nas forças e nas capacidades humanas. E esse resultado não é só do líder, é do líder, do time, da organização, em qualquer cultura, ao longo do tempo. Então, essa definição do que é liderança positiva, tem muito a ver com o que a Glória fala no livro dela, Chique Profissional, como é que você se posiciona. E um dos elementos, talvez a Glória não saiba, mas ela colocou, vou citar um pedacinho do livro dela, que ela diz o seguinte. Não interessa onde você esteja, você vai topar com gente. Não com essas palavras, mas a Glória diz o seguinte. Você sempre vai ter que lidar com o outro. Sempre vai ter que lidar com o outro. E com respeito, entendendo o contexto e muitas vezes se adaptando e mudando a forma de ser para lidar com esse outro que sempre vai estar ali. E o que ela fala no livro dela é algo recentemente descoberto na ciência, que é o que a gente chama de flexibilidade psicológica, ou gross mindset, que é a mentalidade de crescimento, versus fixed mindset, que é uma mentalidade rígida, que pessoas de sucesso têm essa capacidade de se adaptar. Então, Carol Dueck, que é uma das grandes especialistas nesse assunto, colocou como fator crítico de sucesso a sua capacidade de se adaptar e mudar o seu estilo de acordo com o estilo do outro, dependendo de que contexto você esteja. Então, aqui é mais um ponto que a gente tem algo em comum. E o terceiro ponto, antes de eu convidar a Glória aqui, que eu acho que vocês estão todos ansiosos para ouvir ela falar, é que quando a gente fala de se posicionar no mundo, não só profissionalmente, mas no mundo, a gente está falando de usar as suas forças, de usar as suas qualidades, de mostrar quem você é. E não mostrar alguma coisa que é falsa, mas realmente quem você é lhe melhor. E existem muitos estudos hoje que dizem que para você promover resultados, tem que focar em forças, forças de caráter, é o novo conceito para gerar engajamento. E engajamento tem a ver com essa intenção da gente estar envolvido no que a gente faz. Engajamento Total, que é o livro que a gente vai estar autografando hoje também, fala que esse nível de envolvimento tem que estar em todas as dimensões, física, emocional, cognitiva e social. E quando a gente tem um senso de propósito, a gente se engaja com a vida, com o trabalho e com a sociedade de uma forma muito mais fácil. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui, pessoal, essa é a minha abertura, eu falei para a Glória, a gente está fazendo algo que é o engajamento social. A gente, na verdade, está aqui simplesmente porque a gente quer compartilhar com vocês conhecimentos, experiência, muita experiência de uma pessoa que tem muito conhecimento, não só teórico, mais prático de empreendedorismo e de conhecimento e perspectiva de como as coisas funcionam. Então, a nossa ideia é oferecer para vocês um presente. Isso é o nosso papel em contribuir para que vocês como pessoas se tornem melhores. Esse é o nosso único objetivo. A gente está fazendo a nossa parte de ajudar a sociedade a ser um pouquinho mais civilizada, se posicionar melhor, conseguir atuar no trabalho de uma forma mais profissional. Bom, fiz uma rápida apresentação. O que eu gostaria agora era que vocês dessem, assim, um caloroso, uma calorosa boas-vindas para essa pessoa divina que está aqui conosco, que é a Glória. Uma salva de palmas para a Glória Calil, que estará conosco aqui. Glória. Muito obrigada pela presença. Eu gosto muito de plateias, assim, profissionais. A gente praticou a cadeira. Ela é agressiva. Pronto. Agora sim. E eu gosto muito de plateias interessadas na conversa profissional. Eu acho muito estimulante, porque, olha, pode ser que a gente vai falar um pouquinho, vamos conversar, vocês vão fazer as perguntas que quiserem. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu não sei se vocês vão aprender alguma coisa, mas eu, com certeza, eu vou. Todos nós vamos aprender. Olha, então, eu queria só dizer o seguinte, que, de fato, o motivo de eu estar aqui, inclusive, foi essa surpresa que eu tive no lançamento do livro. Está aqui a Júlia Schwarz, minha editora. E, no dia do lançamento, eu comentei com ela, eu falei, eu fiquei muito impressionada, porque, na noite de autógrafos, eu perguntava para as pessoas, o que é que você faz? E muita gente falou, eu sou coach, eu sou coach, eu quero ser coach, eu estou indo na direção do coach. E é uma coisa que me marcou, eu fiquei pensando de que maneira isso estava, como era oportuno num momento em que o mundo está com problema de desemprego, com tanto problema de definição, etc. como tem uma responsabilidade grande de ter que fazer uma coisa dessas. Eu acho que nós temos uma experiência, nós temos alguns conhecimentos e tudo o que seria, né, se a gente puder participar disso. Seria interessante para nós podermos fazer isso. Então, esse livro é um livro que tem, que não basta, quando eu apareço, especialmente, eu carrego um pouco esse estigma de que toda vez que eu apareço, o assunto sempre vai mais para a moda. E, no entanto, eu vou dizer para vocês, a questão da moda, para mim, é um assunto interessantíssimo, tanto a moda quanto a etiqueta, porque são duas coisas ligadas a comportamento e a identidade. Nada, hoje em dia, a moda tem um papel que nunca teve na vida, que é de definir um pouco a identidade das pessoas. Porque, antigamente, era muito curioso, a moda era uma definição de classe. As pessoas, até mais ou menos os anos 50, que era um mundo muito formal, as pessoas se vestiam para mostrar que pertenciam a uma determinada classe. E tem uma fotografia muito interessante, que talvez alguns de vocês tenham presente, do Christian Dior, o próprio, com uma fita métrica, e ele medindo a barra da saia, você sabe qual é essa foto, né? E ele dizia assim, essa estação, a saia vai estar a 40 centímetros do chão. ficasse bem em você, ou não. Era isso. Ou você usava aquilo, ou você não pertencia. A moda era autoritária e vinha de cima para baixo. Isso foi assim, até mais ou menos nos anos 60, nos anos 60, grandes revoluções comportamentais no mundo, quase que correspondente ao que nós estamos vivendo hoje. E a criação dos jovens como categoria, porque a gente é jovem até então. Até os anos 50, tinha criança e adulto. E naquele tempo, não tinha categoria jovem. A categoria jovem apareceu nos anos 60. E com a categoria jovem, a informalidade no vestir, que também não tinha. Tem outra fotografia maravilhosa, que eu recomendo que vocês olhem, que é uma saída do Maracanã nos anos 50. Gente, os homens de terno. Ah, aí eu prefiro essa época. Palitó, camisa fechada, chapéu. Pensem o que é uma saída do Maracanã hoje. A diferença. Parece uma fuga da Febem. A fuga da Febem, adorei. Bermuda, camiseta, regata, boné virado para estar, chinelo. Não existia. Essa roupa não existia até os anos 60. Então, nos anos 60, essa formalidade toda e esse autoritarismo todo foi chacoalhado, porque tinha essa cultura, mas teve todo esse movimento de contracultura. E isso foi assim até os anos 90, 2000, quando, o que aconteceu? O mundo tornou-se globalizado, a comunicação entrou com tudo, todo mundo passou a ter computador, mercado como o europeu, globalização e a coisa se espatifou. A moda deixou de ser uma ou duas e passou a ser múltipla, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, hoje, a moda é feita para a identidade de cada pessoa. Ninguém vai usar uma saia a 40 centímetros do chão se aquilo não corresponder à sua personalidade. Na verdade, se aquilo não for a sua cara, você não põe nem que te mate. Está na moda. está na moda, mas não é para mim. A moda tem muitas ofertas hoje. Ela é múltipla. E ela é múltipla hoje justamente para favorecer a questão da identidade das pessoas. Então, mudou completamente. Hoje, a moda tem essa... Por isso que ela é tão importante hoje. Ela tem muito mais importância hoje. Porque hoje, a moda identifica cada pessoa. Eu vou falar uma coisa difícil. Posso? Pode. Esse é o objetivo, né, gente? Pode. Eu sou uma profissional da moda há muito mais tempo do que eu gostaria de estar confessando para vocês. Então, é claro que eu tenho minhas deformações profissionais. E uma delas é o seguinte, eu bato o olho numa pessoa, eu sei exatamente o que aquela pessoa quis dizer ao escolher aquela roupa. mas não sou, não é que eu sou uma bruxa, são vocês que estão dizendo ao escolher aquela roupa. Quando você escolhe uma roupa, eu não conheço ninguém, ninguém no mundo que enfia a mão no guarda-roupa e pega a primeira coisa que aparecer. O que a pessoa faz quando escolhe uma roupa? Ela faz um cálculo mental rápido dizendo assim, bom, eu vou sair de manhã, vou deixar a criança no colégio, depois eu vou almoçar não sei aonde, depois eu vou trabalhar não sei o que, de noite eu vou fazer uma palestra, vou na palestra, e pega uma roupa para mostrar como ela quer ser vista. E a roupa fala. E quem sabe ler a roupa, como eu sei, estou vendo. Portanto, não é que eu envio que eu... Tem uma bola de cristal. Tem uma bola de cristal. A roupa que foi escolhida para aquela situação está dando a informação certa. Por isso, que moda hoje em dia é uma informação importantíssima, por isso a importância dela até hoje, por que ela tem. Só para encerrar essa conversa, antes de a gente começar esse bate-papo, no mundo profissional é a mesma coisa. Eu tive há um pouco tempo, um tempo atrás, numa grande empresa de cosméticos, isso eu até conto no livro, e o diretor estava com alguns jovens ali perto dele, uns 10 jovens e tal. Quando ele veio conversar comigo, ele falou, ah, desculpe, eu trazei um pouquinho, mas é que eu estava recebendo 10 candidatos finais de uma... nós abrimos aí para duas vagas ou três vagas. Eu falei, e quantos candidatos apareceram? Ele falou, sete mil. Dá até um pouco de aflição. Eu falei, sete mil para três vagas? Ele falou, pois é. E eu falei, e daí, como é que faz? Como é que faz? Ele falou, tem empresas especializadas que vão fazendo, pegando o currículo e vão eliminando pelo currículo e por isso, por aquilo. Mas, sobraram dez candidatos com o mesmo currículo, com as mesmas competências escritas. Certo. Eu falei, e agora? Ele falou, agora, olho no olho, como que come, como que fala, como que conversa, como que se relaciona, como que se veste. Ou seja, tudo passa a ter importância num mundo competitivo, num mundo onde o emprego hoje não é mais aquela coisa amigável que costumava ser. As pessoas antigamente iam para uma faculdade, se formavam, depois iam, entravam num trabalho, iam crescendo dentro do seu trabalho. O mundo hoje não é essa facilidade. hoje é uma competição muito maior, né? Então, para dizer que moda e comportamento e etiqueta hoje tem uma importância muito maior do que já tiveram. De modo que a nossa ideia é uma contribuição nesse sentido de ajudar nesse pedaço de aspiração e para a vida pessoal e para a vida profissional. Então, foi por isso que foi escrito o Chique Profissional e por isso que eu estou aqui. Porque eu achei que talvez os coaches tivessem mesmo interesse nisso. Uma vez que estavam todos lá. Todos lá pedindo autógrafo. Só para saber quem de vocês aqui são coaches? Coaches. Ok. Bom, mas também nós estamos no SB. A gente está aqui na nossa casa. Aqui não é vantagem. Não é SB Coaching. Mas o interesse desse e a gente estava conversando por que os coaches estão tão interessados nesse trabalho espetacular da Glória, né? Eu acredito que tanto para o próprio sucesso profissional de como você se posiciona e como é que você se comunica não só com a roupa, né, Glória? Com a forma que você falou é a postura, como é que a pessoa come, como é que ela fala, como é que ela passa a sua imagem. Então, como um coach, uma profissão nova onde tem muita gente no mercado, isso é uma coisa que a gente conversou bastante, né, Glória? Tem muita gente no mercado. Como é que você se diferencia as pequenas coisas contam também? E também, do outro lado, é você coach contribuindo com o coach e com o seu cliente, como ele se posiciona, como ela se posiciona. Como é que você pode contribuir também para a pessoa entender que não é uma roupa que vai dizer quem você é, mas faz parte dessa comunicação. Isso é uma... Nós estávamos conversando, eu estava falando, esse é o meu sexto livro, eu já fiz o Chique, Chique Profissional, Alô Chiques, Chiquérrico, Viajante Chique, e agora o Chique Profissional. É muito chique. É muito chique. Eu acabei me tornando uma serial chique sem me dar conta. e vocês imaginam que depois disso a coisa que mais me perguntam é o que é assistir. Que é a definição básica, né, Glória? E sabe que não é tão simples mesmo, que demorei para ter uma resposta que me satisfizesse, que foi aparecendo ao longo do tempo e que na verdade é que não tem nada só, não é uma questão de aparência. A pessoa pode estar bem vestidérrima e ser deselegantíssima, né? Então, ser chique para mim é juntar, sim, um cuidado com a aparência, mas se não tiver um conteúdo, e o que que significa esse conteúdo? é saber se relacionar com o outro, com a pessoa que está do seu lado, a pessoa com quem você trabalha, com a sociedade, com a sociedade, com o meio ambiente, com o planeta, se não soubesse ter essa relação, se não soubesse relacionar, não vai por água abaixo, porque chique para mim é uma questão de civilidade. Civilidade, eu adorei isso, está no livro dela, eu acho que diz tudo, né, ser chique é uma questão de civilidade, de relacionamento, de como você se portar, e muito também essa questão de respeitar, né, Glória, existe muito aquela coisa, qual é o seu espaço, até onde você pode ir, até onde o outro deve ir, eu acho que esse posicionamento da Glória, todo o trabalho que ela vem colocando, é uma contribuição fantástica, profissional. O que eu queria começar fazendo uma pergunta aqui para você, Glória, que é o seguinte, a gente não convidou a Glória só porque ela é uma autora de bestsellers, quase mais de 500 mil livros vendidos em todo o Brasil, não é pouca coisa, né, assim, é um trabalho muito grande, mas não é alguém que chegou e falou assim, eu vou virar escritora, né, a Glória tem uma jornada como empreendedora, né, conhecedora do assunto, e assim, ah, vou começar a escrever livro, né, Glória, não foi uma coisa assim? não, eu nem, o primeiro livro, nem foi uma ideia que eu tinha de escrever o livro, eu fui chamada, tem uma longa trajetória, como eu falei para vocês, né, estou nessa estrada há tempo, né, e uma vez eu fui fazer um trabalho de consultoria para o Senac, e eles pediram, entre outras coisas, que eu estudasse um vídeo sobre estilo, e aí eu, por acaso eu viajei, tinha passado um mês na França, fiz pesquisas e tudo, e em janeiro, quando eu cheguei, eu fui entregar, conversar com ele sobre o projeto, aí eu comecei a ler e tudo, numa hora o diretor lá da editora Senac, que foi quem publicou o meu primeiro livro, ele falou para mim, olha, Glória, você me desculpe, mas o teu livro, que você está lendo, já tem umas seis horas de gravação, ele falou, isso não é um vídeo, isso é o vento levou da moto, é o vento levou, é ótimo, ele falou, isso não é um vídeo, isso é um livro, e está pronto, agora é só escrever, então foi até assim que apareceu, não é que eu decidi, nem nada, quando eu vi, foi indo, por isso que eu digo que eu me tornei uma referência, uma coisa puxa a outra, quando você vê, você está fazendo a outra. E exatamente isso, quando a gente convidou a Glória, foi porque ela é uma pessoa de sucesso, ela é uma empreendedora de sucesso, ela tem uma carreira linda, ela tem uma carreira que impacta as pessoas, e esse foi o principal ponto que a gente resolveu trazer, a primeira pergunta é, ok, Glória, nessa jornada, que você diz, eu estou muito tempo nessa jornada, mas imagina a experiência, que essa mulher que está aqui, está conosco, eu comecei como jornalista, eu fiz sociologia, não tem nada a ver com isso que eu faço agora, sociologia e política, era o curso, e depois eu fui trabalhar como jornalista, depois eu trabalhei durante muito tempo numa indústria, numa indústria téstil, que era da família do meu marido na época, e depois eu tive uma grande empresa de confecção no Brasil, talvez alguns de vocês se lembrem ainda, que era a Fioruti, uma referência, dos anjinhos, era a minha, e foi uma experiência muito boa, muito interessante, porque eu trabalhava com indústria, mas nós tínhamos lojas próprias, nós tínhamos franqueados, então eu tive uma experiência de varejo, uma experiência de indústria, muito interessante, que depois, para a minha carreira seguinte, quando eu depois larguei a indústria e voltei para a comunicação, aí, aí, como é que foi? Aí eu escrevi o primeiro livro, e depois eu passei a ser uma palestrante por conta do livro, e daí as mídias e televisão e isso e aquilo, e daí, em seguida, os livros começaram a permear, então, quer dizer, eu tenho uma carreira de empresária e também de... Muito bem sucedido, então, a pergunta de coach, não adianta, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, quais são os fatores críticos de sucesso, do seu sucesso, se você pudesse resumir para nós, o que você acha que fez você chegar onde você chegou e construiu essas jornadas tão lindas, se você pudesse resumir para nós, coaches curiosos em saber fatores críticos, ideia? Você não estava no script, eu dei a glória, a gente fala de algo tão filosófico assim. Eu tive muitas oportunidades, vamos dizer assim, eu tive uma oportunidade do timing, vamos dizer, o timing que eu comecei a trabalhar, as mulheres começaram a ter oportunidade de trabalhar, eu não tive, eu não tive, não posso conscientemente dizer que eu tive algum problema pelo fato de ser mulher, talvez porque tivesse começado no jornalismo, que era uma coisa, se bem que tinha muito homem no jornalismo, hoje só tem mulher no jornalismo, as redações todas são, parece que tomadas por mulher. A mulher tem a competência de comunicação na mulher, é muito desenvolvida. Mas eu não tinha, não tinha. Tomou essa área. Não tive nenhum problema. No jornalismo, depois a indústria também foi, eu fiquei apaixonada por indústria, gostei demais de trabalhar em indústria, porque indústria, gente, é pão, pão, queijo, queijo, sabe? Você consegue medir exatamente se foi bem, quanto foi, quanto não foi, foi bem esse, não foi bem esse, você descobre melhor. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, a flexibilidade, que é uma das coisas de hoje, ou seja, uma tensão, uma vontade, uma curiosidade de fazer, se jogar, se jogar mesmo, porque se não se jogar, se não... riscos. Que, aliás, isso também é uma coisa que eu conto, foi muito interessante, porque para fazer esse livro, eu fiz, né, Júlio, acho que umas 93 entrevistas com pessoas de todas as áreas e tudo, e uma das pessoas foi, eu fui ali no Google, que é uma empresa moderníssima, etc. E é aquela coisa, né, você entra lá, parece que você está num parque de diversões, não parece que você está numa empresa, né? Mas, não se enganem, exatamente, só tem isso. Na hora do, vamos ver, na hora da contratação, é competência, é talento, é flexibilidade, ou seja, adaptabilidade ao que precisar ser feito, e adesão ao que está sendo feito. E muitos indicadores de performance. Não muda, o Google hoje está querendo, tem essas exigências que são as mesmas, e vamos dizer que intuitivamente na época e tudo, você percebe que as pessoas que fazem isso têm mais chance de que as coisas aconteçam, né? Acho que é um pouco isso. E você, hein? E você? E você, hein? Já que é um bate-papo, né, Gloria? E você? É verdade, é. Eu acho que o que a gente fez, né, com coaching no Brasil, nós somos pioneiros, estamos há 20 anos no mercado, e muitas vezes as pessoas perguntam, quais são os fatores críticos do sucesso? Como é que você chegou aí? E eu costumo dizer que tem três elementos para mim que são fundamentais. Eu acho que o primeiro é a questão do desenvolvimento contínuo, de querer aprender o tempo todo, sabe? De estar realmente se desenvolvendo. Eu acho que isso, no fundo, no fundo, é a essência do ser humano, é a evolução. Então, se é a evolução, você tem que aprender o tempo todo. Eu acho que esse é o elemento número um, está muito relacionado ao principal valor meu, que é sabedoria e desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto, que eu acho que é um fator crítico de sucesso para quem quer empreender, quem quer criar algo novo, quem quer fazer algo que realmente contribua. O segundo são relacionamentos. Então, é isso que a gente falou muito aqui. A primeira pessoa que eu sempre digo, a gente não teria nada disso se não fosse eu e o Vilela. O Vilela é meu marido, é meu sócio, é meu parceiro de negócios. Sem essa sintonia, sem essa soma, a gente não conseguiria chegar aqui. Mas não é só isso. Todas as pessoas que vieram depois disso. A gente fala que é uma constelação de estrelas. Tem aqui, Lia Mara, a gente está com as nossas partners, a gente tem associados no Brasil inteiro divulgando o que é coaching. A gente tem os coaches, mais de 25 mil coaches aí fazendo trabalho, transformando pessoas. Então, relacionamento. A gente tem parceiros internacionais que a gente tem uma gratidão enorme de trazer conteúdo de ponta, Harvard, Universidade da Pensilvânia. A gente tem parceiros que a gente fala o seguinte, sem essa conexão, sem esse relacionamento, a gente não conseguiria fazer um trabalho de qualidade e de seriedade. Então, primeiro elemento de desenvolvimento, segundo relacionamento, que está, para mim, ligado ao valor de amor, a gente tem que ter o amor de verdade. E o terceiro, para mim, é propósito, é senso de propósito, é você querer realmente contribuir, fazer algo. A gente tem isso muito forte. Como é que a gente faz para transformar esse país num país melhor, tecnicamente, profissionalmente? Como é que a gente ensina um coach a fazer um bom trabalho? Como é que a gente desenvolve um líder para fazer as pessoas florescerem? Então, acho que sempre é difícil mesmo a gente resumir. Por que você conseguiu fazer tudo isso? Então, para mim, esses três elementos são fundamentais. Sabe o que eu fico perguntando? Porque entre as pessoas que eu conversei para fazer o livro e tudo, eu conversei, eu tive duas opiniões interessantes. Uma é do Fernando Reinach, que é um biólogo, não sei se vocês conhecem, ele escreve no Estadão, ele tem uma coluna de biologia interessantíssima, aliás, porque ele fala de biologia de uma forma facílima da gente entender, ele conta todas as experiências novas que estão sendo feitas de uma maneira que você entenda e com sabor, muito... E ele, ao mesmo tempo, é um grande executivo de empresas, ele tem, inclusive, uma empresa dessas de, como chama, de anjo, não é? De investidor. De investidor e tudo. E ele falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas os jovens, às vezes, são até preparados para a coisa, mas eles não têm a menor compostura, eles não sabem, eles não têm compostura. Ele falou assim, eu já levei jovem para reuniões, até tirar sapato eu já vi acontecer. Imagina! Então, ele fala, olha, hoje nós temos um monte de jovem muito despreparado, não do ponto de vista tecnológico, mas de postura. comportamento, né? E aquele Mário Sérgio Cortella, também que é um professor, ele falou assim, olha, eles não são mal preparados, não, eles são mal educados mesmo. Mal educados mesmo. Então, são muitas as frentes de dificuldade que se tem hoje, porque tem gente bem preparada que não tem postura, tem gente que tem postura e nem mal preparada. para quem trabalha com isso, sabe as dificuldades que encontra. Então, uma das perguntas que eu queria saber, como é que faz quando você se depara com pessoas com esse nível de despreparo, falta de educação. Falta de educação. É, eu acho que esse é o maior desafio hoje dos líderes, é lidar com a nova geração, com as pessoas que têm um desejo de transformar o mundo sem conhecer muito e querer, e realmente não sabe se portar profissionalmente, não sabe... Mas vocês sabem que não sabem? Não, não, eu acredito que não. E por isso que a gente volta para a questão é que o líder é que tem que assumir esse papel de realmente conseguir conversar na língua deles, né? Porque a gente está passando por um momento muito complicado, todos os empresários falam, a gente vai passar por uma crise de mão de obra, uma crise enorme de mão de obra, porque os novos profissionais que estão entrando no mercado, eles não têm, por exemplo, essa questão de autoridade, eles não querem responder para ninguém, eles não querem ficar mais do que seis meses num lugar, eles já querem mudar de emprego, eles não conseguem se aproximar. Flora, você não acha que inclusive essa história de... Isso é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês, mais do que qualquer coisa, assim, a questão do empreendedorismo, é, porque o brasileiro é super empreendedor, empreendedor, não é que ele é empreendedor, primeiro que não tem emprego, ele tem que se virar. Ele tem que se virar, desempreender, vir empreendedor. E que é uma também, uma, vamos dizer assim, quase que uma ilusão de achar que ao ser empreendedor, ele não vai ter que ter horário, ele não vai ter que ter... Não tem chefe, não tem chefe, não vai ter que ter... não sei o quê. E também não é à toa que embora setenta e tantos por cento dos jovens e dos empreendedores queiram ser empreendedor, muitas empresas se fecham. Dois anos depois, grande parte delas são fechadas. Então nós temos mesmo um público com dificuldades. É para esse público que está diante de tantas incógnitas, de tantas dúvidas, porque o mundo hoje está colocando tantos problemas para todo mundo. E não é só para jovem, não, é para todo mundo. É para jovem, é para gente que está empregado, é para gente que não está empregado, é para gente que tem muitos anos de empresa, que sempre trabalhou de um determinado jeito e que de repente... Tem que se adaptar. Como é que faz? Tem que se adaptar. Eu acho ótima essa questão, que a Glória coloca muito claro, ser chique é realmente você se relacionar e se adaptar. E isso é o que talvez a gente tem que ensinar à nova geração, que tem que se adaptar e tem que aprender. E também, todas, na verdade. Porque se adaptar é o tempo todo, você tem que estar permanentemente de olho aonde você está trabalhando, com quem você está trabalhando, quais os objetivos dessa empresa ou não, de olho no outro. Porque quando você está focado no seu trabalho, com quem você está falando, que tipo de expectativa aquela empresa tem, aquela pessoa que dirige aquela empresa tem. E ver quais são as... Não é chegar com um ideário pronto, com um discurso pronto, seja coach ou não seja coach. se você chega com uma coisa pronta e não olha o outro, não consegue se ajustar. A nossa conversa é um exemplo, né? A gente subiu lá, olhou umas perguntas, não, 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 vamos fazer diferente, vamos ajustar, conforme a necessidade. Qual é a plateia? O que a plateia vai querer? Vamos ver se o nosso discurso que a gente pensou em repassar... Então, esse poder de adaptação ele é raro nas pessoas. Tem gente que chega, olha, vou fazer isso e acabou. Eu quero trabalhar dessa forma e acabou. Eu acho que... É por isso que eu digo que a gente acaba aprendendo mais do que você. E aí, assim, vamos colocar assim didaticamente para eles, né? Como é que se entrelaça essa questão da imagem com o comportamento, né? Porque tem gente que pensa que imagem é só como é que você se veste, né? Como é que é exatamente isso nessa nova era que a gente está falando aqui, que é uma era de muita competitividade, muita globalização, muita necessidade de se adaptar e também muita mão de obra jovem, né? Não tendo a mínima ideia do que fazer, o que é da vida. como é que isso realmente acaba se entrelaçando, Gloria? Porque... É, eu não sei, porque são muitas as questões do momento. Por isso que eu acho que você está muito atento ao que as necessidades das outras pessoas, das empresas, do que é importante. porque tem números muito impressionantes de quanto esse... Porque por mais que o mundo esteja mudando, né? Você vê, nós estávamos até querendo ver se achávamos o número certo, acabei não chegando lá. De dizer que não sei quantos empregos que existem hoje, dentro de 20 anos, mais de 60% dos empregos que existem hoje não vão existir. Vai ter o tecnologia, né? Mas, olha, mas há 100 anos atrás também tinha um monte de empregos que não tem mais, entendeu? Então, sempre isso vai acontecer. O importante é como você se relaciona com essas pessoas e como essas pessoas se relacionam com o que está acontecendo, não é? Então, é o outro para valer, é o outro noutra situação, noutro... É isso que vai ser o... o que já foi e o que vai ser. E o que vai ser. Permanece. quer dizer, você ser uma pessoa educada, ser uma pessoa que tem... atenta à cultura dos lugares e do país e do mundo, uma pessoa minimamente flexível para o que está acontecendo, vai dar certo em qualquer lugar, em qualquer emprego. Em qualquer momento, né? E até essa história que nós estamos falando, eu acho... não acho ameaçador dizer que não vai ter tanto emprego. É que vai ter máquinas e robôs fazendo o trabalho. Fazendo coisa chata, deixa, ótimo. Que bom, né? Para a gente poder fazer coisas mais nobres. Eu estou louca para ter um monte de robô fazendo um monte de coisa para mim, né? Lavar louça, fazer minha mala. Fazer a mala é ótimo, né? É verdade. Bom, então, essa percepção de que realmente o comportamento quando a gente fala para lidar com o outro é extremamente importante faz parte da imagem, faz parte do que a gente transparece, do que a gente é, né? E acho que isso se conecta muito com essa questão das forças humanas, né? Que a gente fala muito, das forças de caráter, da gente mostrar o nosso melhor, né? Então, o comportamento não é simplesmente como é que eu como na mesa, mas como é que eu dou atenção para outra pessoa que está almoçando comigo e tem um relacionamento significativo ali, mostrando quem eu sou melhor e também extraindo dessa pessoa o melhor. eu acho que isso está muito ligado, né? Essa coisa de ser chique está ligada a isso, né? Glória. Eu vejo que você fala, no teu livro, você fala muito nessa liderança positiva, liderança positiva. O que é um líder? Você fala, tem líderes e tem líderes positivos. Que diferença que tem entre líder e líder positivo? Tá, eu adorei porque a Glória falou assim, eu vou perguntar assim, porque eu quero saber a diferença exata que é. Eu falei, ok, então vamos lá. Líder, né? Líder é líder. Qual a diferença? Líder é líder positiva. Qual a diferença? Isso é muito legal, porque assim, o líder tradicional, ele, muitos deles não sabem nem o que eles estão fazendo, Mas eles deveriam focar na criação de soluções e otimização de recursos. Isso é o papel de um líder. Ele cria, ele resolve problemas e ele otimiza recursos, pessoas, dinheiro, tecnologia. Isso é o papel de qualquer líder. Mas um líder tradicional, ele foca em eliminar o que a gente chama de desvio negativo, que é, foca na ineficiência. O que não está funcionando, eu preciso fazer funcionar. Então, o líder tradicional foca em eliminar o problema. O que faz o líder positivo? O líder positivo, foca, eu acho, assim, eu me apaixonei pelo conceito, que é o seguinte, ele foca no desvio positivo. O que é desvio positivo? Eu não quero só eliminar a ineficiência. Eu quero gerar uma eficiência extraordinária, excepcional, que inspire as pessoas. E como é que a gente faz isso, né? Porque, ok, tá bom, a diferença é o líder normal tenta resolver problema. O líder positivo foca no extraordinário, na performance acima da média, naquilo que inspira outras pessoas. Mas como ele faz isso? Ele faz isso focando nas forças de caráter humanas, focando no que a pessoa é boa e reforçando o que funciona, que é o viés afirmativo. Como é que a gente faz para, essa pessoa já faz isso bem? Como eu falo assim, então ela vai fazer melhor ainda e não pegar o que ela não faz bem e apontar o dedo e falar, você não faz isso bem. Muitas pesquisas, o Gallup estuda muito isso. Quando você chama um funcionário, um líder chama um funcionário e fala, você fez isso errado, se isso aqui foi ruim, melhor isso aqui. O índice de engajamento dele cai para 9%, porque você apontou o dedo e falou, você fez errado, isso aqui é a sua fraqueza. Quando você chama a pessoa que você está desenvolvendo e você diz o seguinte, olha, nossa, isso aqui que você fez foi muito bom, como é que você pode usar isso para fazer isso aqui ainda melhor? Nossa, o nível de engajamento vai para 80%. Isso é pesquisa, é número. Então, essa é a diferença. O líder tradicional faz o beabá, tenta resolver o problema, o líder positivo foca no desvio positivo nas forças de caráter. Eu tenho a impressão que isso no Brasil deve funcionar muito bem mesmo, porque tem um capítulo no meu livro que chama As Brasileirices, que fala muito das características dos brasileiros, né? E que é ser beijoqueiro, não ter a menor pontualidade, se lixar para a pontualidade. E uma das coisas é que brasileiro odeia dizer não ou ouvir não. E, mas, ele é incapaz de ser direto. Dizer para uma pessoa que ele errou ou dizer para uma pessoa que ele fez não é certo, ele não toma isso como uma diretriz. É que no Japão, por exemplo, eu conversei muito com a Tcheco Aoki, né? E ela me dizia assim, se um chefe japonês chama um e fala, isso está errado, não é assim que faz, é assim, 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 ele fica grato, porque significa que ela está acreditando, investindo nele, né? E para brasileiro isso é mortal. por isso que eu digo, atenção ao outro, para cada pessoa é um programa diferente, cada um são pessoas diferentes. Inclusive, tem outra história que eu adoro no livro, que é de uma jornalista brasileira que mora na Holanda e ela trabalha, ela está lá há um tempo e está trabalhando na Holanda e tal. e aí ela me diz que todo fim de ano eles têm uma avaliação da equipe, do comportamento dela e tudo e que a equipe dela e ela que era a chefe da equipe perdeu pontos porque o chefe dela chegou e disse assim, eu vou tirar ponto da sua equipe porque você não é suficientemente incisiva ao me criticar, criticar. Isso é ótimo. Porque ele faz isso, não sei o que é, tá ótimo. mas quem sabe se você fizesse de um outro jeito, tá ótimo o que você fez. Mas não, brasileiro não consegue nem dizer nem ouvir uma crítica nesse sentido. Então, para cada trabalho de coaching que você fizer, vocês têm que saber com o que vocês estão lidando para saber até onde pode dizer uma verdade, até onde pode ser direto. Para algumas pessoas vai cair super bem, para outras por isso é muito sutil, é cheio de nuances o trabalho da gente, é delicado, você tem que estar com a orelha desse tamanho o tempo inteiro para ouvir a pessoa, para ver se você está falando certo. E às vezes a coisa pode ser corretíssima, mas dependendo da maneira como é dita, pode ser um desastre. Eu acho que isso, eu não sei, eu estou tendo um insight aqui agora, que é o seguinte, um bom líder tem que ser elegante, não é verdade? Na comunicação. Como é que um líder dar um feedback de uma forma elegante? Não é uma coisa simples, que é exatamente o que a Glória está falando, você tem que entender a pessoa, como é que ela vai ouvir aquilo, como é que a gente faz isso. Por isso que não tem fórmula pronta, não tem, para cada pessoa você tem que ouvir, ver como é o outro, que lugar, que país é, por exemplo, a questão da pontualidade, você mesmo estava me falando que vocês receberam aqui há pouco. É, o Ben Higgler, que esteve aqui na segunda-feira, fazendo Maybe I One Day da Holanda, então assim, com uma pontualidade europeia, a gente falou, olha, o evento está marcado para começar às oito e meia, mas a gente sabe que vai começar às nove, porque o brasileiro atrasa, o brasileiro chega na última hora para fazer o credenciamento, e aí a fila fica enorme e não dá para a gente dar atenção. Então é uma pontualidade. e você tem que explicar mesmo para o estrangeiro, olha, aliás, tem isso, tem uma americana, uma moça que trabalha em uma empresa multinacional, ela fala para os caras, ela fala, a reunião amanhã chega 15 minutos mais tarde, porque, e depois que começar a reunião, não adianta entrar direto no assunto, primeiro você tem que perguntar do futebol, o fim de semana, como foi o fim de semana, como estava o trânsito e o jogo de ontem e tal, depois é que entra. E se você estiver com um alemão, ele vai entrar direto, se você entrar com um europeu em geral, ele vai entrar direto. Então, essas sutilezas, essas nuances culturais, é atenção ao outro, que eu acho que é o que mais vai ajudar em qualquer circunstância, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Bom, eu vou fazer uma pergunta que acho que é bem, interessante para esse público, quando a gente fala de clientes, quando a gente fala dos coaches, muitos coaches aqui, como é que a gente deveria ter, que dica tem em relação ao cliente, se portar, se vestir, o que realmente é importante nessa questão do ser chique e profissional quando a gente fala do cliente? Eu acho que é isso que nós falamos, eu acho que é uma coisa bem caso a caso, de novo, atenção total ao quem é esse cliente, idade dele, tipo de trabalho, se é uma pessoa mais formal, se não é, se a empresa é mais formal, se não é, se você não tiver muito atenta ao outro, você pode errar completamente o tom. Então eu acho que o que é mais informal numa Google, como você tem que se vestir, também tem que entender, Do jeito que quiser. Do jeito que quiser, ainda não é? Pode, de pijama, se quiser. Que vão achar o Márcio, não é verdade? Ao contrário, se for muito formal, eles vão ficar nervosos. Acho que isso é importante, principalmente para o profissional que atua dentro de uma outra empresa, conhecer qual é a cultura dessa outra empresa. Total, se você for trabalhar com uma empresa formal, você tem que estar adaptado a essa formalidade, sabendo que vai. Como eu falo com a questão de celular, de todos os equipamentos eletrônicos, eu digo, se você estiver conversando com um executivo tão jovem quanto você, ou mais jovem, um executivo jovem, você pode ficar tomando nota e olhando. Se você estiver conversando com uma pessoa mais formal ou mais velha, e você ficar mexendo no coisa, ele vai achar que você não está ouvindo. É uma ofensa, né? Tira-se o luar da mesa. Ele acha que você não está prestando atenção. No entanto, ele, por exemplo, que trabalha comigo, ele passa o tempo, eu estou falando, ele está assim o tempo inteiro, mas ele está anotando o que eu estou falando, mas eu estou achando que ele não está ouvindo o que eu estou falando. É que ele está conversando com alguém ao mesmo tempo, né? Multiprocessamento. Ele não esquece de nada, ele abre loja, ele anotou tudo, só que é assim, né? Então, eu fico falando, você está ouvindo? Eu disse, claro, estou aqui, estou anotando. Ainda resume, né? Faz tudo. Legal. Glória, vamos abrir para eles perguntarem? E aí, pessoal, vocês têm perguntas que estão começando a aquecer na cabeça de vocês? Vamos preparar os microfones. Quem está com os microfones? Estamos com os microfones aqui. Já? Só levantar o braço, o microfone vai lá. Ok. Boa noite, meu nome é Miriam Berton. Posso ficar em pé? Pode. Eu vim em homenagem a você. Eu faço questão de me apresentar. Faço questão de saber quem é. Fala. Então, meu nome é Miriam Berton, sou coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e eu acho que o importante é que nós estamos sendo formados a cada dia, né? E a Sociedade Brasileira de Coaching veio a fazer esse papel, né? E a contribuir muito, né? Nós temos dificuldades, sim. É muito difícil ser coach. Porque a gente viu aqui a variedade de pensamento, né? A construção. Então, eu queria perguntar a você se dinheiro e propósito há um equilíbrio? Espera aí, explica melhor. É, porque hoje é difícil, né? Eu acho que a situação, muitas vezes a gente busca uma independência financeira, né? Ah, sim. Sempre, né? Só que a mulher, ela teve uma evolução, né? Ela foi muito dependente. É. E essa construção hoje para a mulher, além de ser uma... na tecnologia, na inovação, que não havia espaço para ela, hoje há. e... Mas, como fica essa questão do dinheiro? Elabora uma pergunta. Elabora uma pergunta. Qual é a dúvida? Pode haver uma combinação? Combina dinheiro e propósito essa pergunta? Porque, baseado naquilo que a gente já sabe, né? Da ética da personalidade e da ética do caráter. Então, como correlacionar isso? Mas, olha, eu não estou vendo qual é a contradição possível. Ah, mas... Mas, ó... Porque, assim, hoje nós estamos falando das empresas trabalharem na horizontalidade. Tá. Vamos ouvir a resposta aqui para a sua pergunta. Então, vamos lá. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Eu tenho a impressão que a questão do gênero hoje é o debate mais atual que existe a questão do gênero hoje, né? Aliás, o meu livro começa com uma carta dizendo o seguinte. Olha, pessoal, eu estou... Nós somos... Mulher ganha menos, mulher não sei o quê. Eu dirijo e acho que todo discurso é um discurso sempre masculino, que é a língua portuguesa, essa que é a verdade. Já favorece. Nos põe automaticamente embaixo da condição masculina. Porque... Fala assim, presidente, então, assim, você trabalha com executivos. executivos. Por que executivos? Ele não fala executivas e executivos. o masculino não é plural. O feminino não tem que estar escondido embaixo da designação masculina. Então, o livro tem uma pegadinha que é até meio irritante para falar a verdade. Eu adorei. porque o livro é inteirinho escrito. Então, quando você chegar nas executivas e depois põe executivos, eu faço questão de você. E ponho antes as executivas. executivas. Gente, vocês não podem imaginar como foi difícil. Eu escrevi, a Júlia leu, passamos para a revisora, assim mesmo a gente deixava escapar. Porque é tão... Automático. Automático que a gente se coloca embaixo da designação masculina que a gente tem que ficar extremamente atenta. Então, se a tua questão é ligada na questão do gênero, na questão de ganhar menos, na questão de você se posicionar como uma pessoa que tem todo o direito de conversar de dinheiro, falar de dinheiro, pedir dinheiro, remunerar, ser remunerada na sua profissão, não pode ter nenhum pudor na questão do dinheiro. Entendeu? Porque até quem tem está dando importância demais para o assunto do dinheiro. Ele não tem... Ele não é... Agora, eu estou falando disso da condição sabendo perfeitamente que toda mulher ganha menos e que isso é a luta do momento. Tem que se posicionar sim, você tem que dizer que você quer sim, você tem que se posicionar como uma mulher absolutamente consciente da posição e da dificuldade que está tendo no momento de discutir o assunto, mas a gente tem que se posicionar o tempo inteiro no nível da exigência, sabe? Para complementar só, eu acho que dinheiro e propósito não devem ter conflito, ok? Dinheiro é recurso, gente, não é fim. É recurso. Se você tem... O propósito é fim. Então, se você tem um propósito claro, o dinheiro, ele passa a ser recurso para este propósito. E não... Nenhum tipo de conflito. Eles estão em segmentos diferentes, né? Propósito é algo que te dá direção, que te dá motivos, que te dá sentido de vida. E dinheiro é recurso para você viver a vida. Mas tem que ter, né? E tem que ter, exatamente. Não é porque você tem um propósito, eu vou fazer um propósito, não souber dinheiro. Não tem nada a ver. É recurso. Quanto mais recurso você tiver, mais você vai poder cumprir o seu propósito. Ok? Vamos lá. Mais perguntas. Quem gostaria de fazer? Microfones. Lá atrás, sim. Boa noite, Glória. Boa noite, Flora. Boa noite a todas. E boa noite a todos. Isso mesmo. Muito bem. Muito bem. Eu sou Sérgio, engenheiro, pós-graduado coach e também pelo SB, aliás, pós-graduado coach pela instituição, o CDB e também pelo SB Coach. A minha pergunta, ela é bem simplesinha. A você, Glória, é o seguinte. no seu livro, você diz aqui que pessoa que tem o que dizer, ela é bem-vinda em qualquer lugar do mundo. E também que essas pessoas que são antenadas, né? Que elas têm um mínimo de conhecimento nos diversos assuntos culturais, ciência, tecnologia, são bem-vindas, né? A minha pergunta é a seguinte. Quando isso não acontece, na sua concepção, ela se desenvolve por uma questão puramente cultural ou inibição, propriamente dito? Legal. Obrigada. Pode sentar. Então, eu acho o seguinte, eu acho que faz parte da civilidade você saber se relacionar, né? E conversar, se dirigir a outra pessoa, é um esforço, mas é um esforço que compensa. Quando eu falei pra você aquela história do diretor da empresa de cosméticos, quando ele falou agora é olho no olho, é como a pessoa fala, é como a pessoa conversa, é como a pessoa se manifesta, é fundamental como uma das coisas da civilidade você saber levar um mínimo de conversação, mostrar um mínimo de ponte com a outra pessoa. Porque o que é uma conversa? É uma ponte. Por exemplo, situação que a gente passa todo dia, você entra no elevador do seu prédio, não o elevador comercial, porque no elevador comercial você vai encontrar pessoas que você não conhece, aí você não tem que fazer nada, talvez cumprimentar se for, se estiver sozinho, mas, né? Mas no elevador do prédio que você encontra volta e meia, ou na garagem, ou na porta, ou na portaria, ou na rua, fica todo mundo quieto? É horrível, não é? Então, um mínimo de assunto, qualquer bobagem, se você falar assim, menina, como choveu ontem, não, já resolveu, entendeu? Então, a conversação é prova de ponte, de civilidade. Então, uma pessoa que sempre tem uma coisa para falar, que sabe se jogar essa ponte em relação ao outro, deixa todo mundo bem e grato. Eu acho que faz parte da civilidade. E faz parte de uma liderança. uma pessoa, se a pessoa é travada a ponto de não conseguir olhar uma outra pessoa e tentar essa ponte, ela vai ter uma dificuldade maior, não tenha dúvida. Eu acho que inibição, timidez, é um, é uma dificuldade que a pessoa tem que tentar se superar para poder se relacionar melhor. Porque, se você não conseguir jogar uma ponte para as outras pessoas, dificilmente você vai conseguir liderar pessoas ou atingi-la de alguma maneira. E é exatamente essa questão do desenvolvimento das competências. Ser chique é conseguir desenvolver. Tem uma dificuldade, não consigo me comunicar, faz parte da minha imagem que eu vou transparecer, deixa eu aprender, deixa eu contratar um coach para me ajudar, certo? E aí desenvolve a competência de comunicação. Certo? Ok, vamos lá. Quem mais quer perguntar? Vamos lá. Oi. Obrigada pela oportunidade. eu queria perguntar para a Glória, a respeito um pouco dessa questão do gênero que você falou, de feminismo. Existe uma mistificação da moda de que toda feminista é feia, não tira a sobrancelha, não é arrumada. Como que a gente pode demonstrar que as mulheres elas são femininas, feministas e continuam sendo boas profissionais e podem se vestir bem com isso? Como que a gente apresenta isso para o mundo? Olha, eu tenho a impressão que, vamos dizer assim, a questão do gênero, especialmente na questão do feminismo, ela já passou por várias ondas, não é? Às vezes as ondas são mais, no começo ela era mais radical, tinha aquele célebre ideia de queimar sutiã, não sei o que lá, que não podia. depois as coisas mudam e vão evoluindo. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver, mas o teu posicionamento, por exemplo, quando você trabalha, por exemplo, eu sofro um monte de preconceito, mas é preconceito. Quando sabem que eu trabalho com moda, automaticamente tem uma tem uma classificação feita e ficam muito admiradas essas pessoas quando você começa a falar e as pessoas veem que tipo de posicionamento você tem na vida, que tipo de exigência você quer das pessoas, que nível cultural você vai... Tem gente que fala assim, não, vamos falar, você trabalha com moda? Eu falo assim, trabalho com moda, mas eu me interesso por muitas outras coisas. Eu adoro futebol, eu adoro cultura, eu adoro um monte de coisa, então eu acho que depende muito do seu posicionamento, da sua maneira de se expressar, o fato de eu trabalhar com moda e ter um mínimo de um visual que corresponda minimamente ao que eu faço, pode ser uma barreira inicial que você vai derrubando aos poucos com a sua conversa, com o seu nível de exigência, com a sua participação, de modo que manda ver. Ok, pessoal, a gente vai abrir para mais duas perguntinhas e a gente vai depois para autógrafos, tá bom? Então, levanta o braço bem alto quem quer fazer pergunta para o microfone, por favor, escolham aí. Ok. Prazer, pessoal, boa noite, meninas. Boa noite. Está desligado? Pode falar. Meu nome é Luana Meira. Foi mais pertinho. Luana Meira. Eu trabalho em RH, em recursos humanos, sou psicóloga e coach, e acho muito interessante quando vocês trazem a questão da nova geração. Hoje, eu trabalho numa companhia que é uma companhia um pouco mais informal, não é o Google, mas é informal também, e existe uma tendência cada vez maior de termos líderes muito jovens. Lá, eu sou tanto liderada por uma líder jovem, quanto sou uma líder jovem também. E aí, tenho notado que acho que, além desse comportamento, tanto da vestimenta, da apresentação, tenho sofrido uma diferença, mas o comportamento nas relações pessoais e profissionais. Então, hoje, eu noto que a gente é muito mais transparente e muito mais informal nas nossas reuniões do que quando, por exemplo, eu estou com um parceiro interno, que é um diretor um pouco mais velho, um gerente de outra geração, digamos assim, né? E aí, minha pergunta é o quanto que é uma armadilha ou uma estratégia inteligente trazer essa transparência e essa informalidade para as relações de lideranças mais jovens? Hum, gostei da pergunta, hein? Então, então, era o que nós estávamos falando, quer dizer, hoje em dia, as empresas, por mais formais que elas sejam, por mais formais que elas sejam, elas estão sendo obrigadas a aceitar uma série de coisas, porque, senão, daqui a um pouco elas não vão ter quem contratar. O mercado, por exemplo, se uma empresa hoje implicar com tatuagem, daqui a cinco anos não tem mais para quem contratar, porque eu não conheço ninguém com menos de trinta anos que não seja tatuado. É muito raro, entendeu? Então, se você não admitir, é uma marca de geração, praticamente. Ou você é tatuada, ou você tem quatro furos na orelha, entendeu? Então, se as empresas hoje não tiverem abertura para um gênero de comportamento, para um gênero de atitude, para um gênero de comportamento, você não vai ter. Então, as empresas estão sabendo disso. E hoje estão com uma flexibilidade muito maior. Agora, de novo, vocês como coach, como tudo isso, vocês têm que estar de olho em que tipo de empresa estão, qual é o propósito dessa empresa, com que tipo de gente está se relacionando. Quando você vai numa reunião com um grupo, você tem um tipo de atitude, quando você vai uma reunião, igual o vendedor, o vendedor vai vender produto para uma empresa extremamente informal, ele tem que ir vestido informal, senão dá imediatamente um distanciamento da pessoa. Então, é atenção total no outro. Com quem você está falando, qual é o propósito daquela pessoa para você poder se adaptar. E os jovens, eles vão vindo, eles vão, você vai ter que adaptar, ele vai ter que se adaptar às necessidades de uma empresa e as empresas ao tipo de personalidades que eles vão aparecer. Eu acho que é isso mesmo, essa sabedoria, que ele é um movimento dos dois lados, tanto as empresas têm que se adaptar à nova geração, quanto a nova geração também tem que evoluir. Então, é um meio termo aqui. É isso que nós estávamos falando dos empreendedores jovens hoje, que não querem ter patrão, que não querem ter... Como se uma empresa pode ser micro, ela pode ser feita só ele. Ele vai ter que ir no banco, ele vai ter que se relacionar com cliente, ele vai ter que... Com fornecedor. Com fornecedor. Então, ele pode não ter patrão, mas ele acaba sendo um patrão. Entendeu? Então, as coisas vão se mostrando de uma outra maneira. Vamos à última pergunta, então. vamos ver quem ganha o microfone. Vamos lá. Oi, eu sou a Cynthia Greider, sou jornalista. E o que eu queria ouvir da Glória, eu queria puxar um pouquinho de volta para o Chique, porque eu acho o Chique um conceito tão interessante, ele está ficando tão atemporal, e ela falou que ela viveu uma Chique Fever, sei lá, uma Chique Obsession. Serial Chique. Serial Chique, ótimo. Chique, é, então, eu queria ouvir você falar que você já está nessa estrada há tanto tempo, como é que você vê essa transformação do Chique ao longo do tempo, né? Como é que esse conceito, que eu acho que ele é muito mais do que grudado numa roupa, ou num sapato, ou numa coisa externa, porque ele é mais uma visão que você tem da vida, das coisas. Então, é isso que eu falei, quer dizer, ser Chique, para mim, é uma questão de civilidade, ou seja, é juntar aparência com conteúdo. Quando você, seja, seja o tipo de pessoa, de tribo que for, né? É curioso, porque, hoje, quando nós temos essa pluralidade de modas, né? Como eu estava falando, é impressionante, a gente não se dá conta, mas quando eu falo dessa história do Cristiano Dior, dos 40 centímetros, que hoje ninguém vai botar uma coisa, se você me perguntar assim, tá bom, então, qual é a saia do verão? Eu vou falar assim, tem micro, tem mini, tem pelo joelho, tem midi, e tem longo. Qual é o seu estilo? Então, tem para todo mundo, não é que não tenha mais regras, porque continua tendo, as pessoas podem ser elegantes ou desolegantes, de qualquer maneira, entendeu? Então, existe sim, continua sendo, só que do ponto, não é mais de um ponto de vista de cima para baixo, é de um ponto de vista de cada uma dessas tribos, mas que continua tendo um conceito de elegância, continua, você continua sabendo, as coisas ficam mais difíceis, leitura, a moda hoje, tá de mais difícil leitura, porque como eu digo, qual é a saia que está na moda? Todas, depende do seu estilo, né? E depende de como você vai usar aquilo, uma pessoa pode pegar uma saia comprida, fazer uma roupa elegante, pode portar uma saia comprida, isso é um desastre, não é? Então, hoje não tem mais uma regra, não tem mais regras de moda, mas, você sabe imediatamente quando a pessoa está adequada ao lugar, quando você vê que ela está, que aquilo tem uma harmonia, que aquilo tem um propósito, que aquilo tem um depoimento, que aquele depoimento combina, pode não ser o teu, mas pode combina com aquela pessoa, e isso se manifesta de todas as maneiras, é o cabelo, é a maquiagem, é os acessórios, a roupa, aquele conjunto te dá uma informação perfeita de quem é a pessoa, e você imediatamente, você sabe diante de quem você está, e muitas vezes você olha e fala assim, nossa, que acerto, entendeu? E muitas vezes você olha e fala, nossa, que erro. Agora, dizer que, para mim, o chique é, como eu te digo, uma questão de aparência, de coerência de aparência, com um conteúdo igualmente bem cuidado. Adorei, coerência de aparência e de conteúdo, fantástico, né? Pessoal, valeu a pena a gente ter essa convidada tão especial aqui conosco, valeu? Uau! Muito obrigada. Bom, para encerrar, eu vou pedir para a Glória se ela pode dar uma última dica para vocês, acho que ela encerrou de uma forma brilhante, né? Mas se pudesse fechar com uma palavra ou com uma frase, Glória, qual seria para esse público aqui? eu acho que nós, nós ficou bem claro que a nossa ideia é juntar a aparência com o conteúdo e sempre de olho no outro, que é a maneira da gente tem de não, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, saber se situar e saber como se comunicar e jogar uma ponte para essa pessoa. Bárbara, então foco no outro, né? Bárbara. Bom, pessoal, nós estaremos em 10 minutos lá no lobby, a gente tem um mini coquetel para vocês lá, um espumantezinho, um...